Amor Proibido Deixei pra trás tudo o que sonhei Porque sonho bom é só com você Preciso encarar, eu sei vai doer Porque aliança quem usa é você Machucar e só humilhar Verá que ele só te faz chorar Opa, vou, errado eu sei Amor Proibido, eu quero você Oh 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 Deixei pra trás, tudo que sonhei Porque sonho bom, é só com você Precisa encarar, eu sei vai doer Porque aliança quem usa é você Machucar e só humilhar Verá que ele só te faz chorar Por favor, errado eu sei Amor proibido, eu quero você Oh, 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 amor proibido Oh, 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 a noite inteira Oh, 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 amor proibido Oh, 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 a noite inteira Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh